Foi por volta das oito da noite no bairro São Miguel. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, munições e uma quantia em dinheiro. A polícia chegou ao local após receber uma denúncia e, diante das informações, montou um cerco. O homem tentou fugir, mas foi preso em um beco próximo ao local. E, segundo a polícia, o homem estava em liberdade há menos de dois meses, com alvará de soltura em junho. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.